Graças e paz pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo Motorista de Rosemirian afirma Gugu cumprimentava ela sempre com beijos Sempre via os dois aos beijos, tá? Motorista de Rosemirian E os advogados de Gugu desmentem o atraso do pagamento da pensão de Rosemirian É o que eu vou trazer pra você agora aqui nesse canal Então, tá chegando, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação Vou chamar a vinheta e já vamos falar sobre esses dois casos agora Já deixa o joinha Vamos lá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Isaac Lobato Vamos começar primeiramente com a afirmação de David Coimbra Dos Santos de 33 anos Que afirma que trabalhou para Gugu e Rose e os três filhos do apresentador em 2010 Então, vamos lá Em mais uma parte do imbróglio Que tornou-se a divisão da herança de Gugu Liberato e Rosemiria de Mateu Apresentou testemunhas para tentar comprovar a união estável entre os dois Uma delas, o motorista contratado pelo comunicador em 2010 Para atender seus familiares E fez uma nova revelação que pode ajudar a médica, tá? Quem tá trazendo essa informação é o Metrópolis Segundo a colunista Fábio Oliveira David Coimbra dos Santos de 33 anos afirma que trabalhou para Gugu Rose e os três filhos do apresentador em 2010 em São Paulo Em uma declaração anexa ao processo ele afirma Antônio Augusto visitava com frequência os quatro e era muito atencioso e carinhoso Cumprimentava com beijos na boca Antônio Augusto e Rosemiria Em todos os locais que iam eram recebidos como mulher filhos de Gugu Olha o que ele tá dizendo aqui Em todos os lugares que ele ia Ele era ou ela era recebida Talvez então apresentada como esposa do Gugu Como esposa e pai dos filhos no caso aí com Rose Em outra parte do depoimento David fala sobre a época em que Rose viveu com os filhos no Rio Moramos meses no estado do Rio de Janeiro E apesar da distância, os finais de semana que os quatro não viajavam para São Paulo Antônio Augusto viajava para o Rio de Janeiro Os almoços no Rio eram servidos no restaurante Picanha As reservas eram feitas para Gugu, sua mulher e filhos Antônio Augusto demonstrava cuidado e ciúmes por Rosemiria Se falavam diversas vezes por dia pelo telefone Completa aí o motorista Rosemiria pediu na justiça para entrar com a divisão de bens deixados pelo apresentador Além de ser responsável pelo espólio e tutora dos filhos Que são menores de idade Certo? Então segundo aqui o motorista Gugu apresentava a Rose como sua esposa E demonstrava ciúmes Ciúmes da mesma Agora os advogados liberatos negam atraso aí no pagamento a Rosemiria Quem traz essa notícia é a revista Quem que pertence a Globo Os advogados da família do Gugu Liberato negaram informações dadas pelo representante de Rosemiria de Mateu A Folha de São Paulo Na nota publicada nesta quinta-feira O advogado da mãe dos filhos do apresentador dizia que sua cliente estava entrando na justiça para receber os 10 mil dólares mensais do inventário de Gugu Cuja a segunda parcela estaria para vencer Os advogados que representam o espólio de Gugu Liberato De Lermando Cigana Júnior e Carlos Eduardo Farnes Regina Esclarece que as informações prestadas pelo advogado da doutora Rosemiria e jornalista Mônica Bergamo Notas publicadas em sua coluna hoje no dia 5 de fevereiro 5 de fevereiro No jornal Folha de São Paulo São equivocadas E não refletem a verdade O dinheiro a ser depositado na conta de doutora Rosemiria Destina-se a manutenção da casa, necessidade dos filhos E já foi prontamente enviada Tão logo autorizada judicialmente Em conta bancária da mesma dos Estados Unidos Deveria-lhe ter conferido O espólio cumpre todas as determinações judiciais Doutora Rosemiria encontra-se no Brasil desde 14 de fevereiro Os filhos João Augusto, Marina e Sofia Permanecem em Orlando Diz o comunicado da família de Gugu Em nota A Mônica Bergamo Ou Bergamo Da Folha de São Paulo A divulgada de Rosemiria, Nelson Willis Disse que ela teria voltado para a justiça Para começar a receber os 10 mil dólares mensais No inventário do apresentador Ele afirma que o dinheiro deveria ter sido depositado No dia 10 de fevereiro E que a segunda parcela estaria para vencer Gugu, no caso, morreu aí Os 60, todo mundo já conhece essa história Então não vou ler o restante da matéria Então tá aí Eles desmentem e dizem que Assim que é liberado pela justiça Para que façam aí o depósito Isso é prontamente feito E que a notícia, no caso Ou a informação vazada Ela é inverídica E que deveria ter sido aí Checada Antes aí de soltar a nota Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o joinha Compartilha E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro